Olá senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e a todas, vocês estão bem? Já tive a manhã bem movimentada, duas audiências, alguns atendimentos que realizei. Agora a tarde irei para mostrar um pouco a vocês como será minha semana, né? Irei atender aqui onde tudo começou, um antigo escritório aqui que fica nos fundos da casa da minha avó, né? Passei sete anos atendendo aqui e essa semana estarei de volta aqui. Vou mostrar aqui para vocês conhecerem um pouco como é aqui dentro, tá bom? Vem cá. Aqui eu vou atender nessa mesa azul, né? Meus diplomas, faculdade, pós-graduação, né? Essa semana toda estaremos aqui, né? Já que meu atual escritório ainda está reformando, né? Mudando toda a mobília, mandando iluminado. There are places I remember...